A CIDADE NO BRASIL Santa, Santa Maria Segura os olhos teus Sigo meu caminho Santa, Santa Maria Rogai a Deus por todos nós Veja, ó Maria, o meu mundo Pouco de fé e do qual tu viveu Terra e ter amor profundo Só no fecundo onde o amor venceu Santa, Santa Maria Segura os olhos teus Sigo meu caminho Santa Maria Santa, Santa Maria Rogai a Deus por todos nós Maria 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 é forte e pode resistir até o fim Sem medo de mal Na tristeza e a calma Como que é em pessoa de humildade A grande provação de sua vida Dão-nos uma ideia de coragem Não é qualquer pessoa Que sabe viver com serenidade Segurança e paz Como que é em pessoa de humildade Diante da paixão de Jesus Cristo Ela demonstrou sua firmeza Fortaleza e sua coragem Maria, exemplo de mulher corajosa Música 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 Maria, o modelo de mulher O palácio Maria Complica necessariamente Música 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 Música